Eu vi Mano, quando ela fica dançando, ela treme, treme as pernas, tá ligado? Que ela é de gelar aqui, né? Tem hora que eu dar um pulo as pernas dela, se eu coloco assim Doideira Eu vi viagem aqui, deixa eu ver se vai dar as pernas agora Olha lá, as pernas de joias não ajudam lá, ó Aham E dançando, dançando então, quer ver? Ah não, as pernas de joias não, vai, olha lá, elas vão atentar as pernas Aham, tô vendo Tô vendo Curti essa skinzinha, velho Legalzinho mesmo Skinzinha da zoeira Olha o Wolverine aqui dele Olha a picareta O Wolverine O Wolverine aqui tá muito feio, não achei bonito não Fica quieto ou corra, deixa eu avaliar essa coisa É, esse skinzinha da loia não, mano, tem uma outra skin do Wolverine que é mais bonita, tá ligado? Pode crer Caraca, vai começar não? Ah tá Oito anos e meio Valeu Rodrigo, a marcação tava automática, mas eu vou soltar aqui no meio, ó Bora lá, pô Tem que dar Pra aquecer, pra aquecer, tem que saltar perto Saltar perto já pra aquecer já os... Os disparos Salve, Rodrigo É Pelo menos um tem que matar, mano Você matando um e morrendo? Não, tá seco, mano O problema é morrer e matar morto, entendeu? Aí é difícil Aí é Dá uma gatinha Não pode morrer matando morto, aí é complicado Ah, já achei o produto aqui, hein Consegui chegar bem perto aqui Caramba, o meu personagem já me entortou pro dia aqui, mano Caralho, mano Olha lá, ó Joga Free Fire? É, se o VDL jogar comigo, eu jogo Sozinho eu não gosto de jogar, não Não jogava Eu tenho que achar o emulador daquele... Eu não sei que emulador que é bom, por isso que eu não jogo, entendeu? O BlueStacks pra mim não funciona não, mano Meu PC não roda ele não Ah, tá Quebra aí quando terminar aí É o que? Dá lag? É, pô Não, não dá lag, mano O jogo não roda, tá ligado? Ah, tá Tem outro, tem o Nox, pô Conhece o Nox? Tem que ser o mais leve, né? Pelo jeito aquilo lá é pesado Você conhece o Nox? Não Matei já Tem outro ali, ó Já tomou, já tomou muito, tomou muito, tomou muito Morreu já Mano, eu tomou uns 5 capas seguidos Ó o outro lá na estrada lá Ó, tomou 14 O amigo dele tá me focando Eu tô só de SMG, bora lá, bora lá Tá acabando minha arma, minha bala de fuzil, mano Tem um cara atrás de mim Ué, Ed Matei um Nossa, tomou muito, mano Vai cair, bora Só que tem um cara aqui atrás dele Ah, pena, eu acho que eu tô bagaçando, hein Ah, tá de sacanagem, né? Essa distância você quer dar tiro de tudo, hein? Hoje eu tô bagaçando, gente, pênis Hoje não é vai É, matei 3 Matou 3 já também, né? Ou 2 Matei 2 Matei 2, mas eu ragei todo mundo, mano Não errei bala hoje não Por enquanto, né? Ficou inspirado hoje Aí sim Muito tempo que nós não jogamos, né? Tem que ficar inspirado Nossa, muito tempo, 2 dias 3 dias, pique 3 dias, pique Eu tava vendo lá quando eu entro na Epic, né? Mostra quantos dias que vocês jogam juntos lá no... Ah, tá Aí, jogou há 3 dias atrás Bota o fé Eu tenho que cortar meu cabelo, tá dando agonia Pifone aqui Cabelo grande Tem que fazer aquelas tranças com os cabelos seus É eu, hein? Aí quando você ficar careca, você joga tranças pra farrilha, né? Acabou É, isso mesmo Exatamente Eu não tenho muito o que fazer aqui O cara deixou meu cabelo crescer, ficava as franjinhas, as trançinhas Aham Eu nunca gostei disso, é bem Eu já quis colocar, mas nunca... Não, eu queria colocar dread, tá ligado? Deixei pra frente, não É, dread O dread é da hora, mano É dread mesmo que tu tá falando Nossa, tem uns que fazia progressiva e trançava o cabelo, tá ligado? Às vezes deixava lambir Aham Aí é feião, mano Mas eu não gosto, não Tipo assim, eu só fiz pressão progressiva no meu cabelo, mano Eu deixava ele espetar Deixei de ficar a vida levar ele Aí, arrumei uma batalha pra nós aí Boa Aí o cara vai aparecer lá do outro lado do mapa, tá vendo? Faz nada Logo, logo ele vai brotar aí, ó As armas carregadas Ô, pianista Eu descobri uma parada, mano Acho que eu não tava sabendo aqui Que essa... Opa Pega aí, eu tô cheio Que essa... esse número aí do lado da skill não é só assistência não, mano É quanto que o time completo matou, entendeu? Aham Mas isso é óbvio, né? Não, mas eu pensei que era assistência pra mim Luiz Almeida, compartilhou a live Valeu, Luiz, obrigado, mano Luiz Almeida, curtiu a live Aham É, porque... A gente matou três... três... três duos Quatro, cinco duos Um deles tava sozinho Não, cinco duos não, foi dois duos Cinco duos Então, cara... Não, dois duos, mano A gente eliminou as duplas, entendeu? Eu sei, entendi Mas o outro duos do cara tava morto Então, mas a gente matou a possibilidade dele voltar até a dupla Bota fé? Bota fé, garinha de pára Pô, bora caçar uma treta aqui, tá devagar já Tá devagar demais Aí, ó Cadê? Ah, agora eu não sei não, mas... Apareceu aí Agora eu não mato, mano Quando eu tô pegando a caçada aparece pra sair Não aparece não Aparece, mano Só se for aqui, ó Só se for um negocinho vermelho bem pequenininho Cheguei Vou pegar um carro, pô Bora E a pé, nada Pegando esse carrinho, vem aqui Tem alguém me assistindo Não sei da onde Eu assisto esse cara que morre de queda, né? É Olha o cara do Boots Olha o cara do Boots Olha o cara do Boots Ele desce aqui no aberto não Ele tá no todo Ué, eu parei, mas... Eu só tava tentando ver onde ele tava Eu também tô querendo ver onde ele tá Entra aí, entrei Bora lá na... Na casada Na casada? É Nossa, se eu acertar vocês na escada dele lá aqui Aí eu tava bonito, hein? E aí eu tava lindo É o Boots, velho É o Boots, velho É o Boots, mano É o Boots, eu não te falei Pensei que era um cara, velho Ele me seguiu até muito longe Pensei que era um cara Tava engraçado você mirando aí pra fora com sua geleia Ai, o cara tá aqui, mano Cara, tá aqui Tá aqui Tá aqui pra cá, ó Tá aí embaixo Agora apareceu o círculo pra mim Tinha aparecido também Só que tava muito pequenininho Olha ali ali, cara Olha ali, olha Tirei 31, tirei 31, matei Nossa, mano Eu tô acertando todo mundo aí, velho Eu tô pinando todo mundo O outro tá na minha frente ainda Matei mais um Mano, essa bala Ela vai muito errada Meu Deus do céu Tem que atirar no jeito Nem era esses caras não Aí, ó Agora era É, pô Tomo na buzanfa Ah, eu vou trocar essa arma aqui Cadê minha casinha? Pelo menos Pelo menos eu tô acertando as balas Ah, eu tô também mais ou menos Eu não sei no ruchadão, né? Que nós trocamos mais tiros de longe Ah, não, mas eu matei os dois inimigos de ruchadão também Tá bom Vamo pro... pra zona que a gente tá longe aqui Bora Ó o carrinho Nossa senhora Nem encontrei no carro Ó o corpo aqui, velho Matei Tá, botei Ixi, foi embora Nossa, ele sumiu mesmo Eu joguei com frango Que isso, velho Tá jogando frango Mano, eu dirava que eu tava com a arma na mão, velho Era frango Deixa eu encher o combustível aqui Dá um banho Aí Ah, tô de frango no chão, peraí Ih, travou o botão do mouse agora Beleza Ih Corte de giro, meu irmão Tem um cara aqui que parece, né? É um lovinho, eu acho Ah, tem que tirar esse negócio de guiar com o mouse, cara Não consigo olhar em volta Ele fica virando, ó Tá guiando com o mouse o volante Veio padrão assim? Veio Tá o cara descendo aqui, hein Ah, ele tá lá no furacão, ó Os caras Entra aí, pô Sai não É, ele é do tiar ali, pô Ó, tá na foca aqui Entra no carro, pô Não, vambora matar os caras, pô Entra no carro Entra no carro Morri pra loira matadora Pode ser Vai pianista Que isso? O carro tinha travado Você vai bancar o desencarrinho e mata o cara, velho É lógico Ah, então eu vou matar esse ferro da mãe, então Então vem É, mata o cara, mano Morrer, morrer, ó Fé Começa outro Ó ele aí Fique, fique, fique Ele foi indo embora Ah, já pensando que ia matar o cara Não, mas não mato mesmo Que rispianista Minha vida tá baixa, doido O cara que eu tava falando pra você entrar no carro lá Os cara tiraram meu shield todinho Ih, o cara tá ali, ó Só que eu tô sem bala de fuzil, doido É um cara, cê vê Olha a música Aham, tô vendo Mas não tem nada não, porque não tem alguma coisa Ela só não toca, tá ligado Só parado de atirar no meu carro, seu porra Ela bagaçou o seu carro E pior que a... Ah, sei Meu Deus Já cacei que tá lá na desgrama Ixi, menor Que? Tá bugado ali Que isso? Que isso? Ele tá entendendo aí, velho Eu não tô entendendo nada, dele Tá muito bugado Que isso, velho? O banheiro bugou, dele Caraca Pô, podia achar um barco aqui, hein E esse banheiro aí, eu vou falar Ah, não sei, mano, ele tá normal, não Volta lá de novo, que a gente volta lá pra ver Compartilhei 100 vezes, ó, louco, hein Aí sim, mano Será que eu tô sem... Tem bagulho Ih, parece que só tem um cara aí Matou um aqui Aí, boa, Pianita Aí, tá bom, tem gente que tá no cara, mano Olha mais um Aí me complica, né Tem aí, Pianita Nossa, esse foi de cara Ela sem bala Não, mas tá bom Tá bom Pegou um café ali, aproveitando Acabou minha bala Se tivesse bala de 12, eu ia matar velho Vou deixar o prepare pronto aqui Pegou um café Só vamos Não foi tão ruim, não Essa primeira partida Vai ver, tá? A lentidão da mira Ah, deixa eu tirar um negócio do carro logo Olha o cara só assistindo De camarote, ele e os outros treinando Eu vou fazer o negócio aqui É, lá em controle, mano Desativar esse troço Atrapalha Você tenta olhar pros lados Enquanto dirige, não dá É, é fácil de me tirar, pô Pô, engraçado O meu chat de voz aqui De Fortnite Não funciona, não? Não funciona Só que eu tenho que habilitar aí Não, eu habilitei, pô Mexi em tudo já Pesquisei em vídeo, tá ligado? Nada Eu não consegui arrumar, não, mano Não é porque eu não consegui arrumar, tá ligado? Tá bugado Você tem que apertar pra falar, não? Não, então Tem a opção também Apertar pra falar E microfone aberto Testei com as duas, pô Testei só em grupo, tá ligado? Com a calça em grupo Com somente amigos Com o público, todo mundo Nenhuma calça eu Redefinia Mano, darabira Pesquisei, mano Fiz o que os caras falaram lá E nada Funcionou Acelerar com o direcional analógico Não tem nada a ver Usar a opção Ficibilidade da câmera Redefinição Tamba lá Nossa, não tô achando Não, meu irmão Na próxima, não vai pro lobby Não tô achando A opção Pular aonde? Acho que essa é a nossa última opção A gente tomou pular aqui pra ver Não, de boa Deixa eu pular mais no meio do mapa O B aqui no canto mesmo Deve ser na última opção Deve ser na última opção Ah, não sei não Pois eu vejo isso Eu vou pular aqui no centro Pois eu vejo essa bisteca Já achei uns bagulhinhos aqui Cadê o cara? Tô em cima do prédio Safado Ele tá bem aí, Dario Tô em cima do prédio Eu nem tava, né? Agora tá embaixo Nossa, que bagulho Mano Tem outra na face Nossa, mas eu tretei Foi muito generalizada Você é louco Muita gente Você é na guerra Foi Só tava com a 12 Uma pistola aí Uma velha Dei bala em todo mundo Mas era muita gente Você é louco Comprar umas caixinhas de som Pra fazer live Sem fone de ouvido Comodo demais Quando é algum outro jogo Que dá pra jogar Sem fone de ouvido Dá, pô Só dá pra ser estéreo Estéreo e ter um grave bom O que eu tenho como Colocar aqui no monitor Só que Ele não tem grave direito Aí fica difícil de escutar Entendeu? Com mais detalhe e tal E também Por ele ter muito agudo É capaz de ficar vazando No microfone Mesmo com Com A redução de ruído Pode crer, velho Pô, vou aumentar a qualidade do jogo Peraí Eu não tô usando O bagulhinho O aplicativo mesmo A qualidade no máximo Não muda muita coisa Não faz Não, do médio pro mato Não muda não O meu tá no máximo Não muda nada Praticamente Eu acho que ele tira Algum detalhezinho Poucas coisas Tá ligado? Aham Deixar tudo no épico Aí Eu sou épico Meu irmão É isso Pelo menos No 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 Ah Ah As 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 Falas Automáticas Do jogo Não Não, pô, é o zero, tá ligado? É o zero do jogo, mano. Tipo assim, o Epic é o do zero mais ruim. Depois de ouro e prata, aí vem lenda, mística, glória mística e tal. Entendi. Era da hora o joguinho. Tá certo, sim? Tá, certo. Pode ser. E você lembra de ontem que você falando, quando você fala inglês, que um cara percebe que um cara é inglês e ele fala português, tá ligado? É. E aí? Eu tava fazendo o Rei Gosman, tá ligado? Aí eu falei, olha, então... E o cara tá lá batendo, né, mano? Depois daquela manhã que você me deu lá dos dois minutos. E o cara lá batendo. E eu falando inglês, né? White um minuto, White dois minutos, gol, não sei o quê, tal, tal, tal. Aí o cara, pô, mano, eu sou BR, velho. Aí é foja. Aí é foja. Tipo assim, o cara coloca o nome todo esquisito, tá ligado, velho? Tem um cara comigo. Então, né? Aí é tenso. Chegar agora, hein? Resolver o barato. Tem que procurar isso aí, mano? Que coloca pra abrir porta automática. Deu ser da hora também. É que o carinha aqui, velho? Tem um quê comigo aqui, pô? Eu gosto dele agora. Foi de base. Oxi. Ele tava furando aí, ó. Parei? Tava. Que careta. Oxi. Mata essa lombriga anêmica aqui, pô. Vou ver aqui, lombriga anêmica. Morreu já? Ah, tem um tiro aqui, ó. Tomou. Não, o cara atira e corre, mano. Pelo amor de Deus. Não, eu gosto de fugir, não. Pô, miserável. Pode fugir. O cara atira e corre, né, velho? É um tiro. Deixa eu ver. O cara compra uma briga e sai fora. É verdade. Vou cortar um tiro aqui. Vou é pra armar o que eu tô com medo aqui, ó. É um tiro. O cara ali, doido? Do nosso lado, maluco. Tacando os bagulho aqui. É, eu escutei mesmo o barulho do... Ah, lá, lá, lá. Estou chegando pelo outro lado, peraí. Não sei se é boot isso. É boot. Tem um que é boot. Agora o boot tá me atirando. Agora tá atirando anêmico. Ah, atirou mesmo. Nossa, eu dei uma arma azul, velho. Boa, filho. Eu nunca duvidei de estar atirando boot. O cara aqui, doido? Tirem cada um, porque... Matei um. Nossa, tem três ali. Tem três. Tem três e tem um do lado aqui, na esquerda, aqui, ó. Eu vou cuidar do dia de direita. Peraí, pô. Peraí, peraí. Por que o cara funcionou em mim? E toca, pô. Ó, ele tomou. Está ali, tomou aí. Nossa vida. Morreu. Nossa, eu tô sem bala de doze. Ó, o último é do aneiro, pô. Ó, tem mais um aqui, ó. Tem mais um aqui, ó. Estou sem doze. Ó, tomou dois tirinhos. Foi, foi, foi. Esse é o mijo não que eu tô muito bom, não, véi. Foi de base. Tem bala de doze. Tem até a dozezinha. Essa doze aqui é até boa, só que ela demora a atirar. Aí, eu vou levar o... Aí, eu vou levar isso aqui. Dominando, será? Acho que sim. É o tanto dito. Caiu o loot completo, tá ligado? Você vai passar a partida bem. Deixa eu pegar essa maçãzinha aqui. Estou no fogo com as balas de doze que eu precisava. Caiu aí no chão agora. Não, esses aí não dá pra usar, não. Tá mascada já. Deixa eu pegar essa vida aqui. É isso. Mais alguma coisa pra nós? Ah, eu tô com o barrio distinto, mano, aqui, ó. Joga aí, pô. Distribui aí se produzir. E eu tava vendo um vídeo do Paulinho. Ele tava jogando com o cara. E... Tá preu, lá. Bugou. Quebra aí. Caraca, como que você conseguiu fazer isso, cara? Ela deve estar em algum lugar aqui, doido. Tenta... Tenta... Tenta achar. Não tá, não. Porque quando tá, parece que... Tipo, um negocinho de cura, tá ligado? Então... No lugar que eu joguei. Aparece no lugar que eu joguei também. É como se eu tivesse dropado um item, tá ligado? Meu Deus. Bugou mesmo, velho. Que bosta. Vamos embora, então. Caralho, mano. Aí é tenso, hein, velho. O... Tá falando que o Paulinho, ele achou um duo. O cara tava jogando lá, de boa, com ele. Depois ele começou a contar da vida dele. O Paulinho perguntou o que ele... O que ele fazia antes, tal. O cara falou que ia assaltar, ia fazer um monte de coisa errada. Aí depois ele foi falando dos assaltos dele, falou que teve um lá, que ele foi preso, né? Aí ele foi preso, pá, e ele... Dentro da cadeia, ele pediu a Deus pra tirar ele da cadeia, né? Aí depois... Ele falou que não deu nem sei quantos dias que reduziram a pena dele e ele conseguiu sair. Isso jogando em GTRP, com o Paulinho e o Paulinho perguntando, né? Aí... Aí ele vai e fala que... Depois passou uns dias, né? E ele falou que não ia roubar mais, se Deus tirasse ele de lá, né? Aí ele foi e não aguentou, né? Aí os caras chamaram ele de novo, que ameaçaram ele. Se ele não fosse, ele ia passar o cara por algum motivo lá, pá. Aí... Ele foi. Só que ele assaltou um lugar lá... Que tinha um policial lá, rapazando, né? E... E depois o policial... É... Meio que conseguiu render ele. E falou pra ele correr que ele ia dar só uma, só. É sério? Aí ele correu e falou que sentiu só um choque no corpo dele todo, filho. Ele tomou só uma, mano. Nas costas. Ele falou que era tal base explosiva que foi explodindo tudo no corpo dele. Aí depois, no final da conversa, o Paulinho falou... Ah, mas era pra você não andar, então, pô. Mas ele falou... Ah, mas eu falei desde o começo, porque eu sou cadeirante, pô. É sério, mano. E não tem como não acreditar, não. Na história dessa, não. O cara é cadeirante, jogando GTA. Aí falou que hoje o único vício dele é jogar jogos. Ah, tá bom, né? Tá bom, tá bom. Cê é louco. Vida virou, né? Do nada, né? O cara começa a contar as paradas dela. Não, o cara é a gente boa, tá ligado? Igual o tu, igual o tu, assim. Só que cê não tomou um tiro, entendeu? Tô louco. Ainda bem que cê parou antes. Cê ia ficar igual o cara lá, brincadeira. Aí é complicado, né? E o pior é se eu perguntar ainda. Cê é cadeirante? Cê não anda, não. É. Que foda. Não, porque pra ele era zoeira, entende? Aí o cara teve que contar as histórias, tudo. Pra ele começar a acreditar mesmo. Que era treta. Olha o cara ali em cima do morro aqui, ó. O cara tá falando as paradas aqui com o povo do vidro. O povo pensa que é mentira, todo mundo. Uhum. Aqui passou, passou. E tá vivo, dá pra recomeçar. Não é não? E pagou pelo que fez também, né? Dá pra recomeçar. Vem 50. 50 de novo. Olha o outro lá. Tomou 100 já. Só faltou lá no final agora. Tirei o shield dele. Deixei ele vim, deixei ele vim. Deixa ele vim. Ah, vai morrer de granada. Fome. Ah, acertei 49. Eu desnipei ruim, velho. Morreu. Ele veio, deu um tiro. Aí ele tomou um. Ele foi e correu. Ele tava meio hadaço já. É, eu tinha dado uns tirão dele, mano. Eu também acertei os três. Eu tirei um pouquinho do shield. Um pouquinho da barreirinha deles. Os três tava cheio. Ô, louco. E agora a gente tá sem nada, né? Você bugou, a paradinha bugou lá. É, eu tô com o mini shield, velho. Peraí, eu vou usar aqui. Usei um aqui, tem outro aí? Tem, sim. Ó, tá tendo mais bala pra mim. Eu que atirei. Se foi pra cá, foi eu. É que às vezes eu tô usando o shield e eu fico segurando o clique do mouse e vou e pegar a arma que eu joguei no chão. Aí ele atira automático. Ih, rapaz. Achei uma peça boa aqui, hein? Ok. Ih, rapaz. É, exatamente. Pior que a feita tá vindo. Tem que ser em outra cidade. Aqui, o caminhão aqui, ó. Melhor caminhão. Caminhão mais resistente. Fala que nessa queda cara de 20. Tem que ter cuidado. Pega o carro aí. Vambora. Vou pela estrada aqui, ó. Aqui dá pra dar a volta na estrada aqui, tranquilo. Mas o carro aqui tá meio furado. Bora, meu irmão. Tá pra trás aí. Daqui a pouco parece o nego aqui. O pneu do carro tava furado. Rapaz, tem outro caminhão aqui. Se tu tivesse aqui, ia colocar no outro caminhão. Ia destruir tudo. Se chegasse na cidade aqui. Ah, tem uma parada aqui, mané. Pera aí. Por isso que é esse aqui. Esse aí é o caminhão que eu me errei. E é meu vizinho, né? Ah, tá. Ah, meu caminhão foi lá. Não, cara. Errar, velho. Tá. Tá. O outro que peça. Bota, senhor. Eu tô com um desvolante. Bora, mano. Uh, meu. Tá acabando com a tonia. Carro velho. A miséria também. Pera aí. Pera aí. Vai, vai. Vem curando enquanto isso. Tem posto aí, então? Tem um cara que tava me atirando aí. Um posto aí, ó. Tem posto não? Eu tô. Eu tô de carro aí. Ah, sai fora. É o cara aqui, mano. Ah, é o boot, mano. O boot do nada começou a me atirar, doido. É, mas que na frente tem o cara mesmo. É, o meu copo mesmo. Bora, pô. Não, é pra isso, mano. Ah, boot. Vai pra merda. O meu carro tá uma vida aqui pra mim. O boot tá estragando meu carro todinho. Porra, mano. O meu carro tá uma vida aqui pra mim. Tô na merda aqui. Mano, esse boot, doido. Tem um cara aqui mesmo. Ah, é o boot. É o boot. Vem cabocando aí. É o boot. Sai fora, boot. É, agora tá vambora. Eu acho que o nível de medir, vai ter que ser. O cara, eu nem eu aqui. Peraí, deixa eu fazer um estrago aqui. Aí, ó. Pelo menos eu criei um pouco melhor. Ah, que também tá a pé. Troi. Nossa, o caminhão é muito mais potente que esse carro, velho. Olha só, vai subindo tudo. Caraca. Pô, ia colocar gasolina, velho. Destruir o poço. Eu não tô fazendo a gasolina. Destruir o poço ali. Destruir o poço sem querer. Destruir o poço, sem querer. Esse carro é muito ruim. Ele começa a pular quando... Pega nossa parada. Mano, esse pai a cura aqui. O peixe, mano, ele cura. Faz tanta vida. Ai, dois. Caiu tudo aqui, ó. Vamos ver se tem alguma coisa pra nós aqui. Será que tem? Não tem nada. Só uma bala. Vai ter um pneu aqui. Uma luvinha de arpelo aqui. Um pneuzinho. A única coisa que virou um pão de bom foi uma luva de arpelo aqui. Um cogumelo também, mano. Cogumelo. Tem um cara voando. Tem um fuzil. Ah, tá. Vagabundos ali. É que eu tava tentando ver ele ainda, entendeu? Morreu, velho. Eu lancei 101, viu? Testei 1 agora. Tomei. Mata ele que ele vai mandar o Kamehame errado. Não vai fazer o que? Onde é que o cara tá? Me salva aqui, me salva aqui, então. Tem que entrar dentro da fase. Se ele fugir, né? Ele tá andando. Tá aí, tá aí. A vida dele tava baixinha, era só acertar um tiro. Eu não acertei isso. O bicho tava pulando igual um kanguru, mano. Minha amiga não tava acompanhando ele, não. Tem que aprender a tirar nos caras que tá pulando. Tem que fazer o predict, só que meu mouse não acompanha ele, não. Eu nem esperava esse cara aqui. Pega a mão café ali. Toma. Mano, tomou só uma, velho. Meu Deus do céu. Isso foi engraçado agora. Tome. Tomou só uma, meu patrão. Pô, pianista. Eu tava vendo os propensos jogarem lá, mano. Os caras jogam só de algo, velho. Aham. Só de algo como arma de AI. Tá, tu só se for no... No estojo. Como é que é? Não, negócio aqui. Não, tá perguntando. É algo que é... É melhorzinha, porque ela atira reto, tá ligado? O resto das armas, que eu percebi... Você tem que esperar um pouco pra mira fechar, tá ligado? Pistola, qualquer uma, mano. É a mesma coisa do corre do cega, a rajada de tiro que você tem que dar com ela, tá ligado? Pra fechar a mira e abrir. É, se você atirar quando ela tiver com a mira um pouquinho aberta, o tiro vai tudo errado. Mesmo se você tiver mirando no cara. Parado. É, também. Aí a AUG, ela atira certinho, certinho, certinho. Principalmente a SMG. SMG você vê de longe. Quanto mais você segura, mais a mira abre. Sim. Faz e ela sobe também. É verdade. SMG é a que dá mais na cara. Tem um pescoço aqui fazendo emoji pra mim tem uma hora já. Tá dali em cima de mim aqui aqui, não tá? O que? Fechou a nota? Nossa. É, fechou a nota. Nossa, tá com esse lugar que ele tem, né? Acho. Fica na mão ruta, porque... Bora aqui também. Bora. Que bem que essa outra cidade aqui tá me alinhando, amigo. Hã? Essa outra cidade aqui tem uma misturante, né? Santuário? Santuário? Não. A Torre Torta aqui tem mais. Torre Torta costuma aparecer um trilhão de cara. Mas aqui tem também. Mas eu falo no lugar que você marcou. Você marcou ali no posto, parece? Ah. Ah, mas eu tô aqui no Santuário aqui. Eu marco assim. Quando eu marco aleatório assim, eu vou e desço num... Eu falo ali no posto. O melhor lugar. Ó, tem um carinha no morrinho ali. E aí, como é que faz? Tomou. Tomou só uma. Tinha o melhor lugar foi? Eu achei as arminhas aqui. Eu desci no lugar que tinha arma. Não, eu falo cara. Não, não tinha não. Ó, eu tô com a parada do caminhão aqui. Só que... Eu tô com o shield, mano. Se eu achar ela pra me conectar, eu vou ter que fechar ela. Vou usar o shield aqui. Com a parada mesmo. Nossa, tá uma bomba aqui. Tá dando, tá dando. Cadê tu, meu bom? Tô aqui, pô. Tô chegando. Porque eu caio mais lá na ponta. Ah, lobinho, não vem não. Ah, esse aqui não bugou não. Eu ia usar um... Ó, lobinho. Pronto, vamo embora. O que ele dropa uns franguinhos. Que é caçador. Caçador não. Se eu pego a bandagem, ou se eu fico com o kit só, ó. Pode ser melhor. Porque a bandagem está a altura até que eu tenho peito. Aí, a treta aí, ó. Bora, eu tô aqui. Nossa, meu. Eu tô caindo do outro lado. Eu tô vendo a outra treta. Tá procurando um oponente, pô. Você que... Você que chamou? Eu, eu. Ah, tá. Eu não estava falando de treta, eu fio. Porque aqui na frente, eu vou ficar atirando. CMG. Acho que eu vou repassei, primeiro. Se eu achar alguém, eu mato, meu fio. Essa gelengue aqui é da hora, mas a do game é melhor. Vendo só os... Aquele cara lá que matou a gente, não sei se você viu. Ele começou a curar, ele tomou só uma. De 8km de distância. Morreu. Não fui não, mano. Tava indo com o fio. Engraçado. Já tô de boa. Tô curando agora sim o ganho. Pei. Tomou só uma, fi. Nas costas. É, pai. É, né, mano? Só que quando você tá com pouca vida, assim, você tá parado, toma uma. Ah, mas... Também tem que curar no meio do nada. É complicado. Mas agora você tá correndo, assim, com pouca vida, tá ligado? Você tinha um teleguiado antes, né? Ah, então... Bora, mano. Ali, ali, ó. Vamos lá, direto, direto aqui, ó. Bora, já tem um teleguiado. Bora, já achou, já pediu, já vai ter. Dá só um headshot. Com essa... Com esse revolver aqui. Com esse rev... Revolver. Eu só com a... Com a 12 e com a R aqui. Mais nada. Chega aqui, tá pra cá, ó. Mas às vezes eu tô taliza, né? Será que tá pra lá? Eu acho que esses aqui que tá ali, tá muito pra cima dele, não. Porque tá aqui pra mim também. Já? Olha lá, olha lá, olha lá. Onde? Nossa, tô vendo, tô vendo aí. Só com essa distância aqui. Não vou acertar nunca esse tiro. Tá muito longe. Tomou já. Tomou muito. Vou chegar perto. Tem um cara aí, velho. Matei. É que eu ia perto dele lá, pô. Mas eu acho que é isso aqui, né? Tá caçado isso aqui. Morreu. É, caçado. Eu ia acertar a dupla dele. É isso. O cara tava com uma banana, mano. Que é a banana do cara, né? Não. O cara morreu, pô. Pegar a banana dele. Você matou uma panceta. Matou três. Eu só dei bala. Caçou um aqui pra mim. Dando, dando já o atrito aí, ó. Eu matou um morro. Eu matou um morro? Mas nesse morro tem mato, doido. Eu... Eu corro com o mato, eu corro com o morro. Ah, agora entendi. Tô chegando aí. Ó, vem roubar minha kill não. O cara já tá meadão, hein. Essa arma aqui não tá muito boa, não. Sério? Cadê o outro? Só o outro destrói da árvore aqui comigo. E o outro estando aqui. Vou deixar nesse cara, não sei se ele é bom. Ah, essa doze é horrível. Não gosto dessa doze não. O outro tá lá atrás. Tá ligado que eu tô longe. Tem um cara do teu lado, né? Pô, eu tô tranquilo, hein. Eu vou até cantar no pé do cara, dando 20 danos. Agora só um fumbinho no pézinho do cara. Eu acho que tem cara aqui perto. Olha lá, lá, lá na ponte, olha lá. E ali na água também. Tem outro aqui perto. Tem um que bem nem aqui. Tá fake vindo, né? Tomou 114, doido. Só que tem um carro, filha da mãe, aqui, ó. Sai da frente aí, doido. Atire nos carros aí, quebra os carros aí. Ele parou aqui. Aonde? Ele parou aqui, parou aqui e usou a nuvem. Bora. Usou a nuvem e vai apagar nós lá. Vamos lá, aqui para o gato. Ah, foi dar o carro dele. Jogar essa Preda aqui. A pedra voando lá. Vai cantar, vai cantar. Muito pouco não pegou nele, David. Acertou? Tá do lado, pô. Acho que ela acertou não. Mano, eu vi um fato, ele caiu bem na hora, mano. O cara bateu. Tem um cara aqui. Tá vendo? Tá vendo? Esse cara aqui matou ele, ela está perto de atingir ele, mano. Eu ia pegar assim. E cheio, velho. Traz de mim, traz de mim. Vou sair, senão dá ruim para mim. Nossa, o doido aqui de cima está muito minhado. O doido aqui de cima está muito minhado. Um tiro. Um tiro mesmo. Um tiro não foi, não. Aí, dois. Sério? Eu e capaz que eles já estavam sentindo. Lá no morro tem, mano. Morro de lá. Lá no morro tem, mano. Deixa eu recarregar a arma aqui, que eu estou sentindo. Ó, tem na esquerda, na direita. Estou meio da direita. Esquece aquele cara que está longeão lá. E tem os caras que estão perto, eu acho. O da direita está presente. Pega o que vem para cá, dele. Ó, tirei um teste de dois tipos. Espera aí, deixa eu pegar uma arma aqui. Espera aí. Tem um tiro. Tem nego aqui na água. Olha lá, o carinha lá. Tirei dano. Nossa vida. Ele está aqui, esse vagabundo. Ih, ó. Morreu. Vem para cá, que tem uns caras aqui atrás. O que é capaz deles está subindo aqui. Ó, tem um voando, tem um voando. Cuidado. Olha lá, ele lá no direito dele. Estou vendo. Vamos para safe, 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 safe. A gente está longe. Bora. O problema é que... Esse barco está cagado. Se o barco não estivesse tão cagado... Espera aí, minha arma não! Na água aqui, dá para saltar assim. Será que dá para pôr pneu no barco? Hã? Será que dá para pôr pneu no barco? Pneu no barco? É? Caraca. Tem que pensar muito para imaginar um pneu no barco, hein? Ué, mas dá um jogo, né? Vai? É, eu sei que é um jogo, né? A gente não está atirando no avião, a gente está atirando no barco. Tem que ter um pouquinho de lógica, pelo menos. Um pouquinho de sentido. Mas como é que é o nome desse barco que tu sabe? Não. Porque, tipo assim, tem uma missão lá, que é... Coloque um pneu... E um white guy. Eu acho que é isso aqui, mano. É bravo. Não sei se é, tá ligado mesmo. Não faço ideia. Bom, eu já estou na face. Agora eu vou achar uma cura aqui, porque eu estou na mala. Eu estou com medo de aparecer uns caras do meu lado e que me matar na água. Aqui em cima já tem comigo, né? Nossa, vê... Então espera eu aí, pô. Se não me verem antes... Você tem kit? Tenho spray. Eu estou, eu estou, eu estou, eu estou, eu estou lá para arriba. Parece um único que eu estou aqui. Hum, ele deve estar vindo, mas... Vamos ir mais para o meio da safe, pô. É, vamos embora. Aqui a gente está sem abrigo nenhum, se rolar tiroteio aqui a gente morre. E aí no barquinho não? Não é rápido. Facinho. É pela área. Olha o cara na frente, é. Saiu de perto. Não foi muito aleviado. Tem que ser muito bom para acertar. Nossa vida. Acertei um tiro. Aí, ó. Quer pegar o caminho para me errar, né? Já, que é o que eu estou fazendo aqui. Agora ele retaca na face, mas está a gente... Eu falei que... Cadê tu? Cadê tu? Eu estou com o dinheiro de cá, cara. Esse caminha, a minha... Coisa muito. É muito... É muita tensão. Melhor vinha a nuvem, falou que eu morri Bala tá comendo, tá comendo Tentar identificar onde esses caras estão Bota fé que o que? Aqui, chega aqui Aqui uns bagulho aqui, dá pra gente ficar aqui até fechar Tem um portal aqui, ó A gente saltar de novo Olha o shieldinho Tá fundo Ok Olha o shieldinho Eu tô com 3 farades pra começar Aqui não pode atirar nem os caras aqui Depois vai atrasar no outro lado Eu tenho o bagulho aqui, pô Tem um negócio pra gente saltar de novo Não, mas eu falo atirar nos caras, os caras estão segurando fora da face Não entendi A gente atirar nos caras, eu uso o negócio Se der ruim, a gente vaza, pô Aqui, ó Esse cogumelo aqui também dá certo Só que você vai voar, doido Ué, intenção, ué Pegar a visão panorâmica da parada Panorâmica É, a gente tá vendo o cara já É, panorâmica aí, ó E o cara apareceu aqui, os amigos dele, ó Tá ali na frente ali, ó Os amigos dele tá aqui, dedo Eles pararam aonde, esses vagabundos? Ele, ele é cogumelo aí também, pô Vagabundo Eu tô caçando um outro cara que tá atirando aqui, parou Nossa, eu tô ouvindo passa Tem um montado em uma erva aqui, hein? Dois montados em uma erva Acho que é melhor a gente agrupar, hein? Pô, então vem cá pro meio da frente, pô Pelo menos que eu quero até chegar pra cá Olha o cara aqui comigo, ó Tá comendo muito, né? Entendeu? Tem mais os dois, né? Nossa, você tá doido Os dois de... Haha, não tem como não Esse negócio é muito ruim, doido É só o cara atirar É só o cara atirar Perião, retornou, ó Levo Não tem como não parada lá A gente pode chegar até no top 10, mas nunca tá ganhando mais Fez um Tá ligado? Tempo que nós não ganhamos partida, hein? Fez o que? Ganhar Tempo que nós não ganhamos partida É... Verdade Não, velho Vai, uf... Então eu peguei a parada Vambora Aí esse aqui é outra versão daquela mesma skin que eu já tinha Um... Hã... Tá ligado? Tchau Tchau Criminoso VDL curtiu a live Criminoso VDL compartilhou a live Ô louco, é a doideira O pianista, depois tu tem que avaliar agora lá o score de novo Aquela hora cê liga só 5, pô, botei comendo o 100 Sem dar a banda lá, eu acho que merece o menos um 7 agora Depois eu vou ver lá Coisa, tem que fazer um negócio aqui, mano Dar uma pausinha na live É de incrível Olha o esquina aqui dele Eu vi só a banana azul de capa Coisa mais ver Entendi Olha o Gangnam Style Por que não tem a Gangnam Style? Opa, Gangnam Style Olha o... Olha o VD da Serenidade É, cabeça de pareça aí, metendo bala de novo Cabeça de balão esticulado Se a cabeça dele contasse o sintoma do tamanho que é mesmo pra dar um capa, ia ser lindo, hein? É Você tá ligado que ela é daqui o tamanho ali, mas eu encontro esse personagem aqui normal, né? Sim, eu sei Tem que acertar Parece uma bexiga murcha Cancela Tô tentando cancelar o marcador, tá marcando de novo Aí tem bicho aqui já, hein? Bicho? Tem os vagabundo aqui já, hein? Ó, tô pulando essa motocicleta Vagabundo Cara de pau Ai, meu Deus Uma barraca pra dormir Você que tá jogando bola? Não Tem uns caras jogando bola aqui, mané Ah, é boot Pô, você colocou os boots mesmo aí Jogando as bola em futebol Tem um cara aqui embaixo Onde eu tô aqui? Eu só tô sem dúvida Só que eu acho Eu acho Eu acho O que você acha? Você não fala, você fala só eu acho Eu acho, mano Eu acho É moral mesmo Eita, cara aqui Agora que acha, hein, né? Ó o Go Ó o Vegeta, doido Seu inseto Então vamos tacar as granadinhas por aqui Pera aí, doido Ninguém não dá dano, não, pô Nossa, tem outro cara Tem outro cara, tem outro cara Tem outro atrás também Eu tô sem bala já, doido Eu tô sem bala, doido Vem pra achar, pô Ataqueado Ele tomou muito aqui Ele tomou muito Ele vai morrer Nossa vida Fica parado, dele Morreu Eu sei Eu deixei pra você matar Aquele ali, né? Então, mas aí Olha os caras Nas suas costas de novo Ele matou O Qain morreu Ele tava um tiro Mas olha o outro aí Nas suas costas Enquanto eu tava tretando com o outro Eu tava vindo É porque eu vi você atirando no cara Falei Eu vou nesse cara aqui Dá pra passar o vai pela parede? Rodrigo Pereira, Viana Você tá onde? Aqui, do seu lado É porque eu vi o cara ali Eu falei Vou deixar ali Nossa, o cara tá comigo Nossa, é horrível, cara É horrível Ele errou três tiros de doze Mas ele não erra tiro de doze aqui dentro, não Mas ele foi muito ruim Virando um coco aqui, ó Ih, rapaz Tem alguém que tá ressurgindo, hein? Será que eu não sei nem onde tá o caminhão dele? Tá indo pra frente Ah, se tivesse cura aqui Eu tô sem bala de doze Sem bala, só tô com fuzil Eu acho que eu tinha Mas eu acho que ele pegou também O cara tá ali Ah, vou arriscar Se morrer, morrer, morrer Tá paradão igual um bobão Troca uma doze pela outra Que a gente tem bala É verdade Vou pegar a outra Que você tá com o espaço livre ainda É verdade, cara Oxi, oxi Tá escorregando o chão Cheio de sábado Acho que ele não paga Ih, é o negócio ali Vou pegar aqui Pegou a gotinha lá, Felipe O cara deve estar aqui perto Pega um troquinho aí, mano Amizade, tá ligado Olha o cara ali Olha o cara aí Eu também Acho que eu não te vi não, hein Entra no lixo, pô Não tem como entrar no lixo não, Felipe Olha o barulho Você não está aí quebrando Ele está aqui dentro Será? Ele vai aparecer aqui Como não? Se fosse outra doze, cara Essa doze demora muito para atirar Nossa, essa granada Nossa, nossa vida Essa granada aí Doido Das três granadas que ele tacou Ele acertou uma lá em cima O resto tudo voltou na cara dele Foi só a primeira que ele acertou Tá ligado? Podia ter parado de lá noa Nossa vida Dois bons Ih, fugiu É muito trouxa mesmo Fugiu da batalha Merece morrer, velho Tomara que morra Mano, é só o cara acertar um tiro Meu Deus Dois tiros, cara Tirou o shield É só acertar dois tiros Bora, mata esse cara, velho Esse cara está fugindo da batalha É outro, cara Nossa, corre muito, hein Simboot É Vou recomendar um jogo para ele De corrida Triato Aí Recomendar uns joguinhos de Neo e Geo Que você só fica correndo Valeu, Mito Obrigado, mano Não, não, mano É um Goku de verdade, velho É um Goku de verdade Caiu ainda com os tiros Você vê, ó Se esse arma no tempo do Goku lá Se eles usassem, ia ser melhor, né É só dar uns tiros que o cara já caía Ah, mas o Goku é pelão, velho No mínimo na linha ele é Será? O Majin Buu não é mais, não? Não Mano, o Goku virou o doido da guerra, velho Não Tem hora no anime que o Majin Buu Ele fica mais forte que o Goku, pô Tem uma transformação lá E o Goku não chegou aí ainda Em uma que ele bate de frente O Majin Buu Tem uma transformação do Majin Buu Que ele fica magro, né Fica bolado Ele gordinho ele é de boa, tá ligado? Aham O bicho fica brabo, fi É porque ele já tem tempo pra assistir Mas ele não sei o que acontece Uma parada lá que ele fica bolado Ah, tá Contece uma parada lá que ele fica bolado Aí ele vem aqui a transformação dele Entendi É igual o Tioji do Naruto Só pra você ter uma ideia, mano O Goku é tão apelão Que ele ganhou a batalha da A batalha lá do Essa aí que tá acontecendo agora no Dragon Ball Esqueci o nome É o Gatul do Poder É alguma coisinha Torneio do Poder Uhum Você ganhou o Torneio do Poder Pra equipe dele quase sozinho, mano Entendi Contra... Eu não sei se era sete ou era oito Oito mundos diferentes Cada um foi o melhor lutador Cada mundo foi o melhor lutador E o Goku ganhou o praxão de sozinho Bota o Ferro Ele e o Verdita Verdita também Tô pra caralho Você olha esses animes Sempre tem um que Tem uma ideia parecida O Yu Yu Hakusho Yu Yu Hakusho é um anime Que tem a mesma ideia De personagem O Goku, ele Ele é forte Ele é mais forte que o Vegeta, né Só que Ele é mais precavido Ele sabe que o bicho é forte Ele já Já age no pensamento O Vegeta não O Vegeta é doido Ele vai pra cima De qualquer jeito O Yu Hakusho é a mesma coisa O Vegeta é tão bolado Que ele deixa os caras lutar Que ele conheceu o poder dos caras Tá ligado? A apanha dos caras Pra poder estudar os movimentos E ver o poder que o cara tem Pra ele poder atacar Que é cabuloso Aham Pra ele medir, né Tipo assim A anime lá apanha quase toda hora A maioria das vezes Eita, caí Quase que eu caí Eita, que? Foi você que tacou isso? Não Tem cara aí dentro Ah, isso eu sei, né O cara é comigo Usou uma luvinha de arpé Eu fui embora Cadê o vagabundo? Usou uma luvinha de arpé Eu vazou fora Ah, vou matar esses caras dele Deixa eu pegar umas balas de 12 aqui Ó, tem um comigo, ó Ó, tomou uns 75 Deixa eu ir de carro Que eu chego mais rápido Perto deles Matei um aqui já Eita, o cara Tem um bagulhinho aqui Do bom, hein Ele tem uma coroa também Deixa eu tomar esse troço aqui Ó lá, meu irmão Sai do meu carro, meu irmão Tá maluco Pegando meu carro assim Tô no doido Ó o Kwaitus aqui, doido O Kraktus Aí tem outro amigo dele Já era O Kraktus tá usando fuzil Aí não O Kraktus da Da Narnia, né Que se daí nem parece Kraktus Esse Kraktus a partir do nível 3 Do God 3 Eu acho que tem umas duas skins dele No jogo Ó, Trills Tá ligado Aquele skin do John Wick Que é o quê? Aquele skin do John Wick, tá ligado? Uhum É, que era a primeira skin que teve no jogo Ah, cara Primeiro passo, na verdade Foi a primeira skin do jogo Mas foi o primeiro passo Que teve no jogo Foi dela Ah, tá Então, se logo que você vê um cara com a skin do John Wick É o jogador Ah, é o meu Deus O meu Deus Hippie Kraktus Esse cara aqui me matou Tudo bem Vai ser melhor só Tinha que ser assim Deixa eu ver um troço aqui Se a live está fluindo bem Que eu não sei Tinha que ser Tinha que ser Eu falo eu vou ver se eu troco secudo meu aqui marcelo santos curtiu a live valeu marcelo vou colei um pouquinho melhor bom dia mano tranquilo embora embora minha amiga ainda tá passando um fim de nada eu vou tirar um errou milésio na verdade deixa eu ir na torre torta lá que eu quero treta eu vou direitar ela agora que é papo reto na torre torta eu vou acertar essa torre eu já parou pensar que tem aquela que é torre de que que é torta lá não é que 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 o pedreiro foi torta e ficou famosa a pessoa de terapêutica é uma coisa que pensa tá ligado o pedreiro errou no projeto não deixa assim mesmo já construiu tudo não é cara vai construir tudo a tá no esquadro certinho né tá tudo retinho e tal e o nível tinha estragado desde o começo né ah não quero usar nível não mas tá tá ficando retinho pô aí quando termina ele olha de longe tá um pouquinho pro lado só que tá tudo retinho né né aí ele falou vixi ou a folha molhou tá ligado aí a impressão do projeto ficou meio torta e fez assim mesmo olha o cara ali doido nossa o cara deu um pulo ali só que ele desceu muito rápido a mira não acompanhou não aí achei uma dor que isso velho vendo uns brilho no meio do do nada tá ligado é você but se você me atirar tô fazendo nada com você cara é o vagabundo tem cara aqui ó lá em cima do morro rapaz não tô vendo gulhufo ah tô vendo o vagabundo agora eu vi eu vi eu vi ele tá colocando a fuça e tirando quer ir lá tem um jump vamo lá vamo lá aqui ó aqui ó embaixo aqui ó matou já? matou agora foi o cara foi achei que tava com a luva de arpel que tá ocorrendo no começo é rapel mano? você falou na é arpel né não? é arpel pô é mas é como se fosse um rapel pô mano mas o nome dela é arpel é arpel mesmo humm humm eu sei que vai estar doendo agora ó o outro luva ali ó só de imaginar meu peito chora voei neguinho voa braboleta isso o importante é competir por quem inventa o placar ué é porque tá competindo né? se não tivesse placar nem ia ser competição ué se fosse importante se divertir aí era outra coisa tá ligado? é aí é outra coisa não se não se confunde diversão com competição duas coisas diferentes ou você se diverte ou joga ranqueada tem que decidir o que você quer pra vida tipo isso nossa eu buguei na pedra buguei na pedra olha aqui quebra a pedra vou ter que quebrar ah não mano carai esqueceu é tem como quebrar as coisas não mano é a forma que eu fiz mano uma hora eu buguei nesse modo eu fiquei travado também eu falei e agora o que que eu vou fazer? aí eu lembrei que dá pra quebrar e se você bugar na parada que não dá pra quebrar mano? mano esse 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 míssel doido esse barco é horrível um bagulho péssimo tá atacando um tubarão aqui ó eu acho que eu consegui enchar ele mano o que que você consegue enchar? ah ele é roxo mano vou matar por agora agora um roxo meu da mãe me jogou pra longe doido o baramo me jogou não sei aonde vou matar ele pô ele tá roxinho ele mano eu um cara fez isso mano duas vezes não é tal com isso seu vagabundo vem cá do baramo vou chamar a atenção dele ficar aqui na água o que? é servir de isca é eu vou entrar dentro da água pô não sei se eu vou chamar a atenção nenhum tiro tá pegando de oito tiro que sai da doze um pega voce esse tubarão quase um dá dano não pode jogar de feira dentro da água podia dar dano né ai eu fui já eu vi aquela arma boa tô vendo daqui ah veio uma doze épica preciso de munição Ô, Butch, me dá uma munição aí Sei que você é mó gente boa Ah, o Butch me deu um frasquinho azul Quem quer, não? Que, shield? Aham Vou deixar essa pistola aqui, né? Tô pensando bem, se eu pego essa AUG, vai ficar com esse shield aqui Passou o Yama aqui, deixou um monte de parada Olha o escudão aqui Eu tenho também Eu tô levando não, tô levando só o 3 O carro tá crevado, trancado na verdade Ô, Perlista, será que se eu jogar esse arpéu aqui E ficar segurando no carro E você ir embora no carro, será que eu vou junto? Sim Só que tem que ser em movimento Joga aí Você acertou? Acertei, mas que bugado, ó Vai de novo Ah, tem que esperar agora Ele fica tipo, toda hora jogando, tá ligado? Aham, eu sei, já fiz isso já Só que você não consegue chegar perto do carro Aham, falta 9 segundos ainda Os caras meio de jogado até ficando as coisas Vai Ah, bugou, mano Ele pegou e... Oxe, fica uma árvore ali, até isso Nossa, não é bom Ele tem lenhadores aí Caraca, esse carro aqui que sobe os morros, tá? Desgrama Aí eles imitaram bem Sobe os morros tudo, fi Peraí, onde está mais uma vez aqui? Uma machaneta do carro Lisinha, fi Parelhinha, parelhinha Aham, bugado Que bugado Eu sei o que sim Aí sim, mano Vamos pra safe, né? Eu vou pra safe Relaxa Aí, aqui eu já posso sair atirando Pode até falar Pode até falar Não tem nada que aconteceu Ih, estou chegando perto, estou chegando perto Estou desgadando Aí, soltou Usando a árvore Estou usando o carro de novo Aí, ó Se você freia, ele chega perto Aham, esse aí Eu não tiro ali, hein Aquela cidadezinha ali Eu vou entrar nesse morro aqui, mano Entrando nessas favelas aqui Três favelas Ih, rapaz, tem um... O que? 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 Ou o que? O que? Puto mui vagabundo aí ele tá procurando água e deixou o tubarão embora tem os vagabundo aqui me atirando pô tá me tirando atenção eles estão usando luva de arpão por aqui pegar essa arminha aqui vagabundo me atirando aqui na frente onde pô a taba matei um acabou minha bala mano eu to longe de ti cara matei um tem atrás aqui dois 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 peraí pra pegar as balas aqui que eu to sem bala vem cá doido vem cá vem cá vem cá os cara aí doido esse cara é horrível nossa não é isso não nossa eu vi o bagulho errado quase que eu morri entra no portal aí doido eu vou sair fora aqui tem outros caras que eu não sei onde tá me atirando mas tem mais um ficar olhando aqui você morrendo a fio matando olha aí meu nome aí ó kamikaze eliminou ele tá filmando aqui efe tem mais um burro aqui comigo vou morrer não pô confia tem um cara de lobos vindo pra cá dele tá passando bem aqui mané passou aqui também nossa senhora nem bugado que sai banha pular cerca pra nada mano eu tô sem bala que ódio cara os cara não sabe onde eu to atirando neles fazendo de bobo doido eu tô sem bala já tipo de coisa agora me viram tem três caras ali já eu tô sem bala nenhuma de nada eu tô com pouca bala se eu atirar nesse cara tem que ser pra matar não vai dar ruim pra mim já era e aí e aí e aí e aí o cara o cara me atirou também cara tava lá atrás o horário do ovo ele me viu descendo e aí o cão é o o o o Pelo né Alerquina, tem gente Esse skin da Alerquina também é bonitinho Uhum, da hora E eu acho que essa banana aí, acho que foi o segundo ou terceiro passe do Fortnite Treta cortada no meio É Alguma coisa quando você tá assistindo aquele filme, na maior parte, é descomercial Hehehe, vai ver Onda, Onda, olha a Onda Nossa, a mira de longe a gente tá mexendo muito Muito rápido Eu vivo ajustando a minha Essa mira tá muito rápida Muito rápida, muito rápida Reduzi um pouquinho Eu vivo ajustando a minha Mas o certo é você achar um que tá mais ou menos E ir treinando pela que você é por cima É, é isso aí, cara Difícil aí, mano Tá complicado até desistir É, é isso aí É, é isso aí Obrigado Obrigado, Maria Eu acertei aqui no meio da Bachari Então já se tá dando mais um outro, eu também Ae Ou eu mato todo mundo ou eu mato Cadê o vagabundo? Ele achava o primeiro que eu Eu acertei Muito bom Quanto mais emoção, melhor Exatamente, só que aí eu até ajudaria isso aqui, pô Tá, dois contra um É, pelo menos que eles é muito bom não, se eles acertam o tiro Já acertei dois tiros Mas eles acertam o tiro em tu É, pelo menos que eu acertei Aí, ó Deitei Cadê o outro? O outro vai ser atropelado, infelizmente O outro tá lá em cima Matei ele, matei ele Passei líderes Te dou a honra É, te dou a honra de passar esse cara Tinha nada Tinha não, só tinha afistado dele O outro amigo dele chegou Eu matei o amigo dele E ele tava miado Ele tava só de 12, aquela distância ela tava dando 20 de dano 3x de 20 Eu tô correndo Tomou 40, tomou 40 de novo Boa Meu Deus, socorro Tô com pouca vida, pouca vida, pouca vida Mano, é Rádio Festa Royale Mano, é Rádio Festa Royale? Que? Uhuuu Poxa Boa, miserável Eu tô sem bala, doido Nossa, os três caras aí, mano Que isso, doido Tô com uma banana aqui Corre, banana Ele é cumprido no carro Tá me bugando muito isso aqui, mano Ah, banana, mata a banana, doido Aê Matei, matei, matei Ó o boot agora Pera aí boot, vou falar com você Uhuuu Eu tô com pouca vida Se eu sair aqui, acho que eu morro com esse boot Nossa, meu irmão O carro deu B.O. Sai boot Boot miserável Esse aqui foi treta agora, hein Ah, eu gostei Quando a banana chega na treta fica divertido, mano Os caras que tem essa bananeira pra jogar bem, tá ligado? É, é verdade Que ela é antiga, né? Então, eu acho que é segundo ou terceiro passo De um ink ao primeiro, tá ligado? Então Uhum O cara joga desde o início, né? Era pra tá Trabo demais Pois é Ah, mano Pelo amor, né? Pelo amor, né barraca Só isso não, né? Meu Deus, cara Como é que eu acho que eu vou fazer Taino Você quer que aingle Que Dropa ap The Amor Para acrescida Taino E revelar Doa Você quer que peneira Que數 Solas Em masuk E aí E aí Fazeven É isso que eu tô tentando fazer. Se você percebeu. Essa casa não cai não? Tem outro lado aí, só que quebrar aí. Quebrar aqui. Quebrar aqui o caramba. Você acha que é no brinco não? Aqui ó. Quebrar isso aqui também. Aí ó, ó, caindo tudo aí. As ideias da seta, fi. Aí sim, pô. Essa 12 já é minha, já. Eu que to minha iniciativa. Essa 12 é ruim pra caraca, peguei outra aqui. Não gosto não dessa 12 não. Essa aí eu ia trocar porque tem duas 12. É um repolho, mano. É um repolhinho. Tô bem. Eu vou pegar outra aqui. Ficar confuso essas duas aqui. É que a casa ali compensou ficar quebrando ela. Meteu umas que você fica o dia inteiro quebrando e não dá nada. Deu tempo pros caras nem pegarem os tambôs daqui, ó. Tambô? Tem tambô aí? Tem tambôs em shield. Tem tambôs em shield. Ah, tá. Cara, nem chegou nesse pôr do mapa. A treta foi tudo com muita cidade, tá ligado? Aham. Que isso, cara. A câmera é das roda-roda ali, né? Peraí, tem um negocinho aqui. O arbre sai da frente, né? tá vendo que o menino não tirou sem H, pô. Achei a treta mesmo, ó. Cadê? A treta perfeita aqui da frente aqui, ó. Faltou o Kamekameha, né, velho? É, pois é. É, pô, vou treinar minha linha, acho. Nossa senhora, levou eu e ele, viu? Nossa senhora. Deixa eu sair desse carro. Mete bala, meu irmão, bora. Vamos pra treta. Eu tô catirando a primeira vida mesmo. Tem uma posição estratégica, também tem bala nele, hein. É, cara, ele tá focando só em mim. É só atirar na perna, doido. Ele não defende, não, se você atirar na perna. Sabia, não? Já é. Fica, vagabundo. O carinha é amigo dele. Mas tem cara ali, ele tá atirando no outro soldado. Não, não vou deixar não, filho. Que espada horrível, meu irmão. Eu acertei os caras, mas demora muito a matar. É três hits, pô. Hum... Vou jogar sua espada fora. Que que é isso, mano? Tá ali. Deixa ele. Bota a perna aí com ela. Marca ali pra eu buscar. Acertei todos os hits no cara pra matar. Se bem que tirou a vida dele toda, né, mas... Meio meme. Ah, eu tô com loot bom, mano. Acho que eu vou pegar isso não. Pensando bem. E eu vou me curar aqui que eu tô sem vida. Deixa eu testar um negócio aqui, mano. Eita, preula. Destruí a nave doida. Sabia disso não. Só que não tem... Ah, daí. Sei lá. Eu joguei um negócio em cima. Uns baúzinhos aqui. Pegar esse kit aqui. É isso. Nossa, vida. Não é isso não, pô. Nossa, eu tinha que me ligar pra tacar coroa, hein. Nossa, esse negócio aqui é ruim demais tacar. Tem que tá perto. Vem a longe pra pra um lugar que você nem imagina. Não me interessa, sei lá, é coroa. Olha lá, véia. Faz comida, véia. Comida, véia. é tipo assim você chega no posto de gasolina vai conversar com a mulher e te vende um galão de gasolina às vezes você não tá com seu carro ou ele não dá perto quem é que vai vir no posto buscar gasolina por causa é o cara parou no meio do nada não tem gasolina o carro dele não vai andar a vida não tem graça só o cara que eu conversar com você bem de perto eu acho que você foi meio ignorante me atirando assim do nada né chegar chega devagar por pergunta antes aí posso trocar os tiros parra é quem sabe né dessa 12 do estilo tá bom o cara tá usando todas as pingadas de dois tiros ou o gokô lá mano o que o goku tá enxergando então carinha aqui embaixo tem um lá no meio do deserto lá tem uns caras chega aqui vem cá bem mais pra frente que eu pegue só segue meu parceiro vamos para a morte só segue eu vou pegar aqui do outro lado aqui o vagabundo vai voando ali não era ele não mas vamos lá pode ser não era mas pode ser mas não era ele não que eu tinha visto aqui não era o cara não era não mas vai ser é aonde é aonde corno esconde corno e corno vou ficar marcando ele aí entra aqui na no matinho mano entra no matinho comigo aqui peraí vira pra lá doido o cara tá lutando com o lobo não esquece fica agachado fica agachado doido ele tá lá em cima a safe tá fechando vambora vambora eu tenho que usar meu kit morreu vambora meu parceiro vambora doido tem mais cara aqui hein ou não eu queria morrer tá ligado na verdade eu morri né mas ah você não morreu você caiu eu só desmaiei você ficou de 4 no chão os carinhos já joelhou pro cara a mão no volante eu tô no carimbo é eu tô no carimbo e o mano parece um cara aquilo ali no meu monitor então achei que era um cara mirando já viu o moleque já viu o moleque tem o nome de carimbo nossa tem 3 aqui eita menor acho que eu tô chegando pra treta chegando pra teta ah tem um shieldzinho aqui hein ah vai cagar no teu mato velho já dei dano aqui não hein dky de vaca bunda a ae ai 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 e derru�� em onde agora E aí Júlio Santos curtiu a live Obrigado a todos que compareceram Deixaram o like aí, compartilharam Nós estamos juntos E olha lá, esse aqui é Mano, parece a A Dio, é a Dio isso aqui né Coideira